Música Das lutas travadas pelo povo negro ao longo da história do Brasil, a de Zumbi dos Palmares é uma das mais emblemáticas. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares, comunidade na região onde hoje é o Estado de Alagoas, fundada por pessoas escravizadas que não aceitavam esta condição. Após liderar a resistência a inúmeros ataques portugueses, o líder Quilombola foi capturado e executado em 20 de novembro de 1795. Desde 2003, a data marca o Dia da Consciência Negra, símbolo da luta contra a discriminação racial no Brasil. No século XVIII, na região atual do Estado do Mato Grosso, Tereza de Benguela liderou o Quilombo do Quariterê. Formada por negros, índios e mestiços, essa comunidade contava com um sistema político parlamentar, com reuniões e decisões coletivas. Tereza esteve à frente da resistência até 1770, quando foi capturada por bandeirantes. O Quilombo foi destruído em 1791, mas a história de Tereza segue viva até hoje, sendo celebrada no dia 25 de julho. Luísa Maim foi uma das articuladoras da Revolta dos Malês, levante e liderado por trabalhadores escravizados de origem muçulmana, que ocorreu na Bahia em 1835. Livre e trabalhando como quituteira, usava seu tabuleiro para encaminhar bilhetes para a articulação da revolta. Após a descoberta e derrota do movimento, Luísa fugiu e seu destino final é desconhecido. Seu filho, Luís Gama, se tornou um dos maiores abolicionistas da época, sendo responsável pela libertação de centenas de pessoas escravizadas pela via judicial. Em março deste ano, foi aprovada a inscrição do nome de Luísa no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria. O gaúcho João Cândido foi líder da Revolta da Chibata, levante de marinheiros negros, ocorrido em 1910. Buscando o fim dos castigos físicos praticados por oficiais, o movimento se rebelou contra eles e dominou quatro navios de guerra da Marinha Brasileira. Após negociações, o Congresso Nacional aprovou o fim das chibatadas e concedeu amnistia para os marinheiros rebeldes. Contudo, João Cândido foi injustamente acusado de liderar uma segunda revolta alguns dias depois, sendo expulso da Marinha e preso por quase dois anos. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala. E aí Tchau.